O que que é isso? Mas ela não foi desconectada. Ela literalmente não entrou no jogo. Não, ela entrou sim. Ela só foi desconectada, ela não entrou no jogo. Ela saiu antes de ter sido coisada. A minha apareceu que ela tava no lobby. Tá, a gente tem que pensar... Não, tá bom. Vamos matar, vamos aumentar aqui. Pronto, eu não quero. Ah, sim, sim. Nossa, precisa pra ele sair daqui, né? Beleza. Tem aqui uma fita-sifta-sifta. Ok. Estamos do outro lado do corpo já. Então, já faz muito mais fácil. Agora, finge que vai olhar aqui um... Sinais. Será que a gente reporta? Porta. Eita, pera, nossa. Tá, olha. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Tá, pera, ó. Ó, ó, tamo ouvindo? É o seguinte. Eu tava... Eu fui checar agora o Vitais e só tinha a Nina morta. Então, a Ana foi, tipo, muito recente. Eu fui apertar o botão que a Nina tava morta. Ah, não, não. Ah, tá, então eu não vi. Mas... Desculpa, desculpa. Mas... É, e... É, então é que a Nina morreu e... Alguém tava perto dela? Não. Nesse caso a gente não deveria ter... Não? Então. A gente deveria ter procurado pouco. Tá. A gente tá em... Também a gente tá em 7. Ah, tá, tá, tá. Boa daí. Tá, ok. Eu vou esquivar. Mas... É, peraí. B. Pra onde você entrou lá no A2 agora? Só tem uma suspeitinha aí no B. Ó, mete o olho. Ok, cara. Suspeito no B, safe. Fica de olho. Safe, safe, cara. Os caras não se deitam de menino. No B ela tá safe. Tipo, te prender, depois lootar, ventando pra te matar. Pô. Vocês subestimam ele. Cara, muito esse game, muito esse game. B. Jesus. É, todo mundo do o Acro, B. Por algum motivo. Ó, é, 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 é. Duplo, vou deixar a voltagenzinha. Que provavelmente vai ser a de luz que eu acho que é o melhor que tem. Fiz o sinal aqui pro meu. Beleza, já acabou aqui a luz. E agora a gente só espero chegar aos caras... Pronto, agora ninguém respeita de nada, já estou aqui do outro lado com um diá 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 E está safe Sim, cara, o primeiro round já veio quase que dizer a verdade Vou fingir que eu passei isso aqui também Olha, já vou sabotar o reator, cara Eita, olha lá Eu montei aqui lá no reator, que pena E aí, cara É agora que Putz, pera aí Ou será que eu quero chegar lá? Se ele chegar lá, aí a gente... Não, beleza Ele é o mouse, cara Ele é o mouse Beleza, beleza, safe, safe Gente, eu estava nos vitais quando a Gabi morreu, eu estava contando mentalmente os segundos, foram por volta de 43 segundos que aconteceu a morte da Gabi, eu estava procurando o corpo dela Espera, qual corpo? Você acabou de reportar? Você acabou de... Tá Eu não reportou Com o esposa e a comidinha, amigão Com os lábios? Eu quero saber um negócio Coroi, foi você que fez o reator de cima Oh, nossa, pera aí Nossa senhora, pera aí Nossa, pera aí Os dois estão em cima, né? Espera, pera, pera Não, sim, o da direita É porque eu vi ele no lar Pera, pera Oh, nossa, pera Coroi, eu não estou discutindo Eita, pera Estou mutado Estou mutado Estou mutado Estou mutado Estou mutado Eu fiz, eu fiz, eu fiz Coroi, você que fez o reator da direita? Sim, sim, sim Eu fiz o reator da direita Aí depois chegou o... Ok, então O corpo do Dudu Antes de qualquer coisa eu falar da paradeira do corpo da Gabi O corpo do Dudu foi bom recentemente porque quando eu estava subindo para ir fazer o reator esquerdo Mais uma quilo e o meu ganhou o jogo, cara Eu passei pelo Dudu lá Então foi dentro de vinte, tipo No tempo do reator É... O corpo da Gabi está na porta, tipo, na porta da elétrica Tá muito vizinho aí, muito caralho É igual eu falei, cara, de diga, diga Gente, gente, tem que ter rabo, Sofia Ok O que eu acho? O Corona apertou o botão na... Aquela hora e eu acredito que não seja ele E é isso É, o Pauli... Cara, eu não queria falar nada Gente, 10 segundos Mas... Vou ter botão não eu, cara Mano, não sou eu Tudo menos eu, cara Isso é safe, cara Aquele botão lá no começo, cara Aquele botão lá no começo foi... Falou Olha, eu consegui botar É, não, eu acho que eu veio o coronho Eu tava vindo botar no break, mas... GG, bro, GG, bro É, não é? Uh! Isso é interessante Cara, a gente botou em alguém tirando bem? Não Tô fingindo que tô fazendo a testa aqui de novo, né? Vamos lá Beleza 10 segundos A gente já prepara aqui em 10 segundos a gente... Cara, mais uma aqui a gente ganha Então, tipo... Eu já vou preparar aqui a luz que já tá apagado A gente já fica aqui, né, amigão? Easy game, GG, bro Só esperando uma vítima chegar Na qual a gente mata Vem pra cá E aí a gente faz luz Olha lá Pera aí, por onde você entrou? Nossa, pera aí, pera aí, pera aí Putz... Caronho Alô, alô, estão ouvindo? Beleza Pra onde que eu entrei? Eu vim de baixo Oi, 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 oi Eu vim de baixo Eu vim de baixo Eu vim de baixo, consertei a luz Eu vim lá do O2 Porque eu tava fazendo a tese aqui da árvore E aí, tipo... Aí acabou a luz E aí eu fui consertar Quando eu consertei, saí Tinha um cantão de gente morto no corpo Tá, aqui ó Coronho Aqui, o corpo Estava na portinha da elétrica O que parece muito que é você Porém Eu tava nos vitais exatamente na hora da morte E foi há um tempinho atrás Foram seis segundos atrás Olha, assiste Eu acho que você mataria e ficaria dentro da elétrica Tipo assim, eu tava fazendo a luz de qualquer jeito Então você tá me acusando Eu acho que é o Paulinho Ok Eu achei muito estranho mesmo que eu vi o Coronho saindo de lá Da... da sala da elétrica, né? Eu não saí da... Ah, aquela hora lá? Putz... É... O Coronho tá lá, né? Deve ser ele Mas aí Eu pensei um pouco melhor Se o Coronho fosse o impostor Ele não consertaria as luzes Não chamaria aquele primeiro botão Que eu acho que ele chamou Não lembro E... É... É... Ele não teria ficado nem um pouco perto do corpo É... Então O que eu acho que aconteceu Foi o seguinte Eu vi que o impostor fechou a maioria das portas Porque ele também fechou a porta da communications Então O que eu acho que aconteceu foi E você não estava nos vitais Você matou a Gabi E você Além disso Foi lá Ventou Do vent da... Da elétrica Pra lá de baixo da elétrica Saiu de lá Fazer parecer que era o Coronho Mas aí Pra me acusar E tentar fazer o Coronho Paulinho A sua história é bem boa Mas que pena que você é um palhaço Ok, B Ok, B Ok A Ana A Ana A Ana também desconectou, B Sim, mas ela desconectou antes mesmo de anunciar o negócio Ok, olha, pode ter sido do Biel Pode ter sido do Biel Pode ter sido do Biel Coroio, eu fiquei o único impostor em uma situação em que só tinham 5 pessoas Não faz o menor sentido Aquela play lá que eu fiz com você há um tempo Foi porque tinha 8 pessoas no jogo Ok, Coroio Eu tenho certeza que isso daí vai fazer você achar que é eu Ok Eu tenho certeza absoluta Cara, pior que... Cara, pior que eu não sei, cara Mas é o seguinte O problema é que eu não tenho basicamente 0 argumentos porque eu opi Porém Meu instinto quase nunca está errado Cara, pior que... Pior que pode ser... Sei lá, cara Pior que o Vzinho pode ter dado uma de... É... De explicar Eu... Ah, foi isso Tá, explica aí Explica aí É... Tipo... O Biel já votou em mim Eu vou falar a maior suspeita que eu tinha Cara, isso aqui eu só quero que pegue mais fogo ainda É, eu quero do B Eu não... Eu só quero que pegue mais fogo isso aqui No O2 Mas também agora... Eu acabei de sair da espécie E ele teria chegado antes de mim Se ele tivesse saído da comunique... Dos vitais enquanto estava na luz Olha, você está literalmente falando que eu... Você está em um lugar e criando uma teoria extremamente retardada Ok Vê, vê, vê Eu que quei o único encontro da ataque, Corony Não faz Corony, Corony Vem, ele vai lá Ele vai ter que te manipular Mexe, meu Deus, Corony Você é filho do... Corony, mexe Gigi, bro Gigi, bro Cara, vocês estrangaram? O Corony estava do lado do corpo Tipo, vocês começaram essa... Essa coisa do merda Sim, mas não faz sentido, cara Matar e ficar do lado Muito easy, né, cara? Tá safe, tá safe, João Tá safe É uma coronhada, cara Cara, a coronhada sempre volta mais forte, né, amigo? Ela sempre volta mais forte Eu só fiquei feliz com o Corony aqui com o Paulinho Então eu e ele vivemos muito felizes naquele planeta até hoje Sim, pois é Sim, sim Sim, sim E eu e o Corony vivemos naquele planeta até hoje Sim, sim De veras Pode startar? Bem, mas tipo... Ah, desculpa, eu esqueci que eu estava com apertar Ah, Corony, boa jogada, você jogou bem Pô, valeu, valeu Mas, é... Vem, por favor Adixem as pessoas quando você for fazer o seu argumento Porque atrapalha muito o pensamento da pessoa Eu vou fazer imitação doida, peraí Bora Cara Didi Cara, é só isso É só isso É só isso, cara É só isso Muito bem